Os números são impressionantes. Em apenas três dias, quase 10 mil pessoas receberam a dose da vacina contra a Covid-19 no período de repescagem. Após o novo decreto municipal, que exige a apresentação do comprovante de vacina contra a doença para entrar nos estabelecimentos, quem não havia vacinado correu para se imunizar. As informações foram repassadas durante uma coletiva com a imprensa na prefeitura. Após a publicação oficial do município de Rondonópolis com a exigência do passaporte da imunização, nós tivemos quase 10% da população que se vacinaram depois desta publicação desse decreto. Lembrando que a gente também está exigindo, em nossos locais públicos, em todos os serviços que o município de Rondonópolis presta, a exigência também do cartão de imunização. Os números avançaram e mais 1.350 pessoas foram vacinadas durante o período de reforço da vacinação na Praça dos Carreiros, elevando os números para mais de 10.600 pessoas imunizadas. Nós levamos o ônibus da vacinação para a Praça dos Carreiros, onde muitos trabalhadores chegam através do transporte público por ali. É uma praça central, é onde está o coração da cidade e as pessoas têm a oportunidade também naquele local de se imunizar. Lembrando que nós também temos o corujão da vacinação lá na Secretaria Municipal de Saúde e que as pessoas podem estar procurando a qualquer momento, em qualquer condições, para tomar a primeira dose do seu imunizante. Em breve, a cidade também vai fornecer o reforço da imunização com a terceira dose. E atenção, o decreto ainda segue em vigor, então se você não se vacinou, faça como a maioria. O período de repescagem segue no município. Hoje o que está se valendo, o que está em vigor é o decreto emitido na última sexta-feira que exige o passaporte da imunização. Então a gente orienta a população que procure os postos de vacinação para se imunizar ou terão dificuldade de ingressar em alguns serviços, sejam públicos ou privados. Uma vez que o decreto está em vigor, ele está valendo, está sendo exigido, nesta data, o passaporte da imunização.